Final de semana de sol. Final de semana de sol não tem outro, o pau canta também. Os palneários da cidade ficam repletos de pessoas em busca de diversão e lazer. É verdade. O problema é que nem sempre a programação termina bem. Neste final de semana a polícia foi acionada para atender uma chamada. Em um desses locais. A denúncia é de que um jovem teria sido espancada por um segurança do clube. Vamos ver o que aconteceu? Eu quero ver o que aconteceu. A Rose Lima esteve no local. Roda as imagens, roda as imagens. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, moço? Meu nome é auxiliadora. O que foi que aconteceu, auxiliadora? O menino foi no banheiro. Aí eles estavam brigando com outros caras lá. Ele foi apartar a briga, o segurança me era batendo nele. Está aqui a marca dele. Está aqui. Olha, ela mostra aí aonde o rapaz teria sido espancado. Pelas seguranças, a informação que eles dão. A ambulância do SAMU, inclusive, já foi chamada. Mas quando uma das ambulâncias estava a caminho, se deparou com um acidente. Então teve que chamar outra ambulância que já vem entrando aqui no balneário. A ambulância já vem chegando aqui no local para recolher o pessoal. O SAMU já está chegando. Olha, é uma situação realmente bem complicada, porque por ser um ambiente onde está todo mundo bebendo, mostra não. Aí um conta uma coisa, o outro conta outra. O nosso papel aqui realmente é só mostrar as situações e ouvir as duas versões se for o caso. Como não tem nenhuma segurança aqui, ninguém quer se manifestar, a gente mostra aí a situação. Cabe a eles se acharem que devem recorrerem depois aos seus direitos. O fato é que a Polícia Militar já está no local. O SAMU também, para fazer o atendimento do rapaz conhecido como Ezequiel. A Polícia Militar sai com as duas testemunhas, para que elas possam mostrar então quem foi o segurança que teria espancado esse rapaz. Encontraram quem seria o suposto agressor? Eu conversei com o chefe da segurança, falei para ele, juntamente ele e mais o cidadão que estava na ocorrência, que ele falou que deu lá dentro, que parece que estava quebrando vaso lá dentro, tentou botar o cidadão para fora. Para eles me acompanhar na delegacia, resolvi ir lá com o delegado. Agora, por isso é bem complicado essa situação, porque o ambiente, as pessoas estão ingerindo bebida alcoólica, se alteram com facilidade, tem que ponderar um pouco isso daí, né? Porque, olha, os seguranças já falaram que ele estaria causando danos dentro do banheiro, é realmente bem complicado, né? Segurança, fazer segurança, dificilmente eles contêm alguém se a pessoa realmente não estiver alterada, né? Positivo, a gente vai levar para o delegado, chega lá, eles dizem que tem filmagem aí também, o ambiente está com câmera, eles falaram que tem a filmagem para resguardar eles, né? Porque o cidadão que veio para cima da guarnição. Então, chega lá na delegacia, vai estar aqui de ambos os lados, e o delegado vai ver quem está mais certo, tomar as previdências do cabelo aí. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.